Olá! Você analisou o mercado antes de abrir a sua clínica? Antes de abrir seu estúdio de pilares? Antes de abrir seu consultório? Não? Bem, vou te dar umas dicas aqui. Gente, antes de abrir qualquer empreendimento, você deve analisar o mercado, que são basicamente três fatores. O mercado, consumidor, em suma, quem serão os seus potenciais clientes, quem serão os seus potenciais alunos, os seus pacientes, quem irá vir para sua clínica de estética, seu consultório de fisioterapia, seu estudo de pilares, o que for. Você tem que pesquisar para saber se a localização ali vai atender o seu empreendimento. Um outro ponto que você tem que saber, principalmente quem estiver com academia ou com o estudo de pilares, é saber o mercado fornecedor. É isso mesmo. Para saber se você vai ter assistência técnica desejável, se você vai ter uma reposição de peças, se são equipamentos importados, de quanto tempo teria para você repor aquele equipamento, aquela peça que está faltando. Por quê? Imagina só. Você está lá com o seu principal equipamento de atendimento, quebrou, deu defeito. E você não consegue uma solução, assistência técnica não tem na sua cidade, não tem no prazo adequado para atender a sua necessidade. Então, você acaba desmarcando os seus pacientes, os seus alunos deixam de ir na sua academia, no seu estúdio. Então, isso não é legal. Isso não é bom mesmo. Um outro fator que você tem que conhecer e conhecer bem é a sua concorrência. Bem, gente, para quem tem um estudo de pilares, o seu concorrente não é somente os estudos de pilares que tem ali em volta. É aquela academia, é aquele personal, são todas as pessoas que trabalham também nesse ramo fitness, né? Esse ramo voltado para a sua saúde, fortalecimento muscular, o melhor da performance das pessoas. Então, isso é muito importante. É muito importante você conhecer o seu concorrente, né? Saber quais são os profissionais que atuam ali, qual é a formação deles, conhecer a recepção, o valor que eles cobram. Uma coisa que eu sugiro sempre, não coloque seu valor abaixo do mercado, porque não é só o valor que sustenta. É que depois, quando você quiser crescer, você quiser aumentar o seu valor, vai ficar muito mais complicado. Então, mantenha o seu parâmetro ali de acordo com o mercado e de acordo também com as suas necessidades. Tá ok? Espero que você tenha curtido. Quer saber um pouco mais? Aqui tem um link, ou aqui embaixo, ou aqui em cima. Vai ter um link para você se cadastrar e receber sempre dicas aí para você melhorar o seu negócio de qualidade física, fitness, saúde e estética. Tá ok? Um grande abraço e até lá!